Fala pessoal, beleza? Estamos aqui, chegamos aqui no Ruas em Guerras 3. Estamos aí já, soltamos juntos aí. Não, estou filmando aí, ô Breno, daqui a pouco é você, peraí. Não, aqui ó, porque ele está pensando que eu estou filmando ele, mas não, calma, 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 calma. Entendeu? Eu estou passando aqui o feedback, chegamos aqui e tem uma mesa de café da manhã que eu vou mostrar para vocês, uma organização excepcional, né? Uma parte aqui de Itaguatinga foi isolada para a gente praticar o esporte. É, vamos falar aqui com o nosso... Agora sim, peraí. Agora sim, nosso querido líder aí da Tiger aí de Brasília, Breno. Bom dia a todos, estamos aí mais uma vez juntos aí para mais um jogo. E vamos lá, estamos aqui com o nosso amigo, nosso aliado, Ellerson do Boa Nerds. E aí, queridos, bom dia. Vamos junto aí. Valeu, vai lá, você mostra o café lá. Vou mostrar o café para a galera aqui, o outro já comeu, esse aqui já destruiu já, ó. Cerrou. Peraí que vamos dar uma andada aqui. A galera aqui com o pão na boca aí. E aí, galera. E aí, galera. Escondendo. Né? Esse aqui é o nosso querido Diderot, o cara que está fazendo o jogo aí, Ruas em Guerras 3. Diz aí, Diderot. Esse aqui é o Rodolfo, o gringo. E a galera do Panamá, mas ele é argentino. Ninguém é pequeno. Não, o Fantástico... O Deus é brasileiro. Ah, tá certo. O Deus é brasileiro. Mas o Papaiá é rico. O Papaiá é do Panamá. Mas Diderot, fala um pouco mais da dinâmica do jogo em Ruas em Guerras 3. É o maior evento outdoor do país, em Ruas. A gente já está na terceira edição dele, aqui no Setuaga Norte, em Itaguatinga. A primeira edição foi no Riacho Fundo 2. A segunda edição foi na Ceilândia, na ADE. E a terceira é aqui no Setuaga Norte, aqui em Itaguatinga. E vamos ter a quarta edição no Cia. É um evento atípico, né? Porque normalmente o iSoft não é praticado em ruas, né? Mas a gente está conseguindo isso aqui em Brasília, com o apoio do Estado, com o apoio do deputado Júlio César. E está dando certo. O pessoal está vindo em peso. Então, normalmente, cada edição dessa com 300, 400 operadores em campo. Isso aqui é só de Brasília, pessoal. E a Taiga aí sempre fortalecendo a gente, junto com as demais equipes. E eu acredito que hoje o pessoal vai gostar bastante. Nós estamos aqui, vamos trazer um pessoal de Goiânia, com um carro aí blindado. Vai vir um pessoal aí, a gente alocou um caminhão também, de colecionador, um caminhão do Exército. E vocês vão gostar hoje. A gente vai fazer algumas imagens aqui. Com certeza o pessoal da Taiga vai estar disponibilizando isso aí na fanpage deles. Beleza. Valeu, Diderot. Grande abraço. Olha o nosso querido Lucas aqui. Toma o Viva aí, Lucas. Beleza? Fala, meu amigo. Beleza? Vamos dar uma passada aqui, pessoal, para ver aqui a organização do Café da Manhã. Vocês podem ver aqui, é público, né? O local. Tem a fila do Café da Manhã. Cachorro quente para a galera. Fartura aí, ó. Café da Manhã para o pessoal. A galera da Taiga aí, comendo, se deliciando aí, ó. Se deliciando aí no pãozinho aí, ó. Isso aí, pessoal. Fortalecer para ganhar hoje. Isso aí. Então, pessoal, a gente vai desligando aqui agora. Estamos com... Começar a se preparar para o grande jogo. Isso aí é a área. A área Safe Zone, onde o pessoal está se organizando. Então, peço aí para vocês acompanharem a gente, que durante o jogo a gente vai fazer transmissão ao vivo. Parar aqui com os colegas aqui. Ainda tem uma galera aqui ainda. Fala, Dantas. Fala, Dantas. Filma aí o nosso querido. Já filmei eles, acho que não. Então, está aqui, ó. Estou ao vivo aqui, galera, no Facebook aí. Qual a expectativa do jogo, Dantas? Ótimas expectativas. Café aqui já começou top. Eles já viram aí ao vivo, o café. Boa, está top. Um campo novo, né? Um campo de rua mesmo, de oficina. Muito grande. Tentar aproveitar o máximo e fazer um bom jogo. São três equipes hoje. O jogo vai ser diferente. E muito bom. Esperamos que o Ruas em Guerras 3 tenha um resultado bom. Sucesso. Supera as expectativas, né? Falange, boné e taiga. Isso aí. Colegas aí também, da Falange. Falange também. Isso aí, show de bola. E daqui pra lá é a primeira. Então, galera, vamos desligando aí. Valeu, galera. Vamos desligando aí. Só pra ver o comandante da TAIG, ver se ele ainda está comendo salsicha aqui. Espera aí. Acabou a salsicha, Breno? Não, não. Nem lá eu fui, velho. Ah, Brenão? Que isso. É isso aí, galera. Já já a gente volta ao vivo aí. Quando o negócio estiver mais pro início. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.